Está no ar o canal Robocif, consultoria em produtividade. Vamos voltar a falar das funções de pesquisa e referência. Para a videoaula de hoje, a função PROC-H retorna o valor desejado em uma planilha do formato horizontal. Sua sintaxe é PROC-H, você vai digitar o valor procurado, vai escolher a matriz tabela e vai escolher o número de índices. Vamos para a planilha que eu vou mostrar como é que funciona. Estamos aqui novamente com a nossa planilha, então é muito comum no seu dia a dia do trabalho, você extrair relatórios de um determinado sistema. E aí você converte esse sistema para o Excel e ao invés de trazer nesse formato aqui, por exemplo, de coluna vertical, que é o mais habitual, que a gente está acostumado, ele traz nesse formato aqui, horizontal. Então vamos simular que você digitou aqui um código de um determinado produto e ele te trouxe aqui, datas, com a entrada, a saída e o saldo daquele respectivo dia. Agora imagina, aqui eu estou colocando 30 dias só, mês de junho. Agora imagina se você faz um push um histórico de seis meses, de um ano. Imagina quantas colunas você vai ter que arrastar para olhar, né? Então, como é que você vai fazer para poder fazer essa análise aí, já que o PROC B não vai ser útil? Você vai poder utilizar o PROC H, é bem simples, vem aqui comigo, ó. Clica aqui na célula B2, coloca assim, ó, igual, PROC H. Dá o tab. Qual é o valor procurado? É tudo aquilo que eu digitar aqui em cima, ó, na célula B1. Ponto e vírgula, a matriz tabela, é essa planilha aqui, ó. Seleciona aqui a célula B7 e vem aqui até o finalzinho, até a última data aqui, ó, selecionando tudo, tá? Até o AE10, ó, tá vendo? Do B7, dois pontos, até o AE10. É aqui, ó. Vamos voltar aqui, já está acionado aqui, ponto e vírgula. Aqui é a célula de entrada. Quantos produtos entraram na determinada data? Então, qual é a linha correspondente à entrada? Não são essas linhas aqui, tá? Esses números aqui, não. São as linhas da planilha. Então, essa linha aqui é a 1, essa é a 2, essa é a 3, essa é a 4. Eu quero a linha 2, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, porque eu quero o valor que tiver ali realmente na linha, não o valor aproximado. Eu quero o exato. Estou indo. Prontinho. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, dia 1 do 6 de 2022, ele vai puxar para nós 7. Está certinho aqui. Para mostrar a saída e o saldo, eu vou arrastar a fórmula até aqui embaixo. Vem aqui no cantinho inferior direito, seguro o botão esquerdo do mouse e arrasta até o final. Puxou o 3 e puxou o 4. Aí o formato aqui não está igual. Vamos deixar essas cores aqui igual para cá também. Clica aqui na saída, vem no pincelzinho e clica aqui do lado. Eu já gravei uma videoaula recentemente sobre formatação. Vem aqui também, clica no pincelzinho e clica aqui do lado. Prontinho. Vou dar uma formatada aqui também, porque as linhas não estão iguais, tá? Mas não se preocupe, depois eu gravo uma videoaula sobre isso aqui também. Não tenha preocupação com isso. Vamos agora digitar aqui, por exemplo, dia 2. 7, 9 e 1. 10, 9 e 1. Legal. Vamos lá para a última data do mês. 30 de junho. 3, 3, 4. Será que é isso mesmo? 3 de entrada, 3 de saída, 4 de saldo. Dia 30 de junho. 3, 3, 0. Tem coisa errada aqui. Sim, a fórmula. Aqui eu estou dizendo para ele, que é para ele pegar a referência B1, que eu vou digitar aqui. A célula B7 até o AE10, ou seja, toda essa planilha aqui. Eu quero a linha 2, que é a entrada, e 0, que é a certeza. Aqui, eu não quero a linha 2. Eu quero o resultado da saída, que é a 3. Então, eu tenho que alterar aqui. Porém, se você notar, a planilha nossa que a gente está usando para trabalhar, ela vai de B7 até o AE10. Lá no finalzinho. Está vendo? B7. Começa aqui e termina aqui. Coluna AE10, está vendo? Só que aqui, ela já está partindo do B8 até o AE11. Então, a fórmula está errada. O que a gente faz para não cometer esse erro? Volta para cá. Vem aqui no B1. Entre o B1 e o 1. Aperta o F4. E vai travar. O cifrão aqui. Entre o B7, você faz a mesma coisa. E entre o AE10. Aqui, ó. Também faz a mesma coisa. Dá o Enter novamente. Arrasta até o final. Vamos novamente alterar aqui as cores Para ficar o mais padronizado possível Então vou dar uma formatada aqui Para deixar mais alinhadinho Agora aqui a gente vai trocar Saída, 1, 2, 3 Então vou trocar por 3 aqui E saldo 1, 2, 3, 4 Aqui eu vou pôr o 4 Então agora eu estou dizendo para as demais células Que é tudo que eu digitar no B1, tá vendo? B está travado com 1 Independente para onde ocorra Continua o B1 A planilha que ele vai pegar as informações é do B7 ao A10 Independente da audiovada, tá vendo? Está travado Uma coisa que vai mudar é a resposta Entrada é linha 2 Saída, linha 3 E aí o saldo é a linha 4 Vamos fazer o teste agora para ver se realmente está certa a nossa função Vamos agora pegar aqui o dia 3 de junho, por exemplo 9, 3, 6 9, 3, 6 Vamos ver agora o dia 29 de junho 10, 6, 4 Dia 29 de junho 10, 6, 4 Agora sim, agora está correta a nossa fórmula Vamos para mais uma data para finalizar Dia 15 de junho 1, 1, 0 15 de junho 15 de junho 1, 1, 0 Mais uma para finalizar, para ter certeza Dia 10 de junho 5, 5, 0 10 de junho 5, 5, 0 Tá bom pessoal? É isso aí Essa aí foi a nossa videoaula de hoje Função PROC H Também oferece serviço de consultoria Para o segmento logístico Quero fazer esse negócio produzir mais Quero fazer vender mais Entre em contato com a gente Que a gente dá uma ajuda para você Também atuo como freelancer Não, não quero uma consultoria Mas eu quero uma planilha Eu quero uma planilha para desenvolver no meu dia a dia Eu desenvolvo para você uma planilha Você não quer uma consultoria Não quer uma planilha Mas quer aprender o Excel Também aplica o reforço Tanto presencial como online Como é que você entra em contato comigo? Pelo Gmail Pelo Facebook Pelo Instagram E o LinkedIn O link do meio de comunicação Tá na descrição do vídeo Curta, compartilhe Se inscreva no nosso canal Um grande abraço a todos E até a semana que vem Nosso bom Deus assim permitir Tchau